Galera, eu acho esse óculos da Apple não é de todo mal, ele tem coisas legais que você pode fazer, eu vou dar só um exemplo que seria muito útil. Obviamente, você paga 3.500 dólares só para fazer isso, existem soluções mais baratas, mas dependendo do projeto que você vai fazer, isso permite, dependendo do que você cria, isso pode viabilizar. Imagina você editar um vídeo no YouTube no horizontal, padrãozinho normal, televisão, cinema, e você editar um vídeo ao mesmo tempo, na vertical, ali em pé, para você postar via shorts, ou para você postar no Instagram, o mesmo vídeo sendo editado ao mesmo tempo, e você usando o óculos da Apple, tendo as duas telas na sua frente, podendo deixá-las gigantes, expandir o tamanho que você quiser, e editar os vídeos nessa mesma configuração e nessa mesma versão. Sabe, então, na minha visão, esse óculos vai ser interessante agora no começo, para quem precisa transportar o escritório realmente, para você que precisa transportar o seu escritório junto com você. Fora a parte do entretenimento, cinema, tudo mais. Eu sei, algumas pessoas, eu já vi um relato que algumas pessoas falaram que não é muito confortável você ficar assistindo conteúdo usando um óculos na cara. E muitas vezes, quando você vai assistir o conteúdo, você não assiste sozinho, são poucas as pessoas que assistem o conteúdo sozinho. Normalmente, você está em mais pessoas, então, não é uma coisa assim, que tem um impacto tão grande no consumo de conteúdo e tudo mais. Ele pode ser excelente para jogos, pode ajudar um público grande na parte de consumir conteúdo, mas eu acho que na parte de trabalho, e é isso que a Apple está focando muito, em quem produz conteúdo, você tem um óculos, e aonde você estiver no planeta, você conseguir transportar a mesma qualidade que você tem no seu escritório físico, com, às vezes, 3 monitor 4K, por exemplo, com bastante equipamento, eu acho que isso vai viabilizar, então, eu acho que esse óculos, ele entra mais com essa proposta. Mas, obviamente, quem vai decidir se isso vai dar certo ou não, é quem usa mesmo, né, cara, não são desenvolvedores, vai ser as pessoas que compram, até por isso que a Apple colocou esse óculos no mercado. Da minha opinião, só vale a pena você fazer um investimento, se vai ficar difícil para você, a partir da segunda versão desse óculos, pessoal, porque a primeira, a ponta-pé, se a gente for pegar o Apple Watch, se a gente for pegar o iPhone de primeira geração, não tem praticamente nada a ver com as versões que é hoje. Então, a Apple pega, coloca esse produto no mercado, testa, vê o que as pessoas querem, vê se esse produto é viável ou não, se ele tem futuro ou não, e vê as melhorias que precisam ser feitas, porque, às vezes, a Apple bota um óculos desse no mercado, só que na terceira versão já não vai ter mais nada a ver com essa primeira versão. Aí você vai, compra a tecnologia inicial, às vezes você não tem o orçamento disponível para fazer, você compra isso por conta do hype, por conta da empolgação, e, cara, na terceira versão, seu dispositivo já não serve mais para nada. Então, na minha visão, esse é um aparelho que muitas empresas vão comprar, realmente quem tem condições financeiras vão comprar, mas é um aparelho que você tem que tentar resgatar o mais rápido possível o valor dele, porque não é um dos aparelhos mais acessíveis. Até para um americano, 3.500 dólares é pesado, porque você consegue montar todo um estúdio na sua casa, se você for querer só para entretenimento, por exemplo, você consegue montar uma sala de cinema na sua casa, nos Estados Unidos, com 2.500 dólares. Você não precisa gastar 3.500 dólares só para você consumir conteúdo em um único aparelho só para você. Então, vai ter aquela galera que vai querer usar por hype, vai ter aquela galera que vai querer usar para entender dessa tecnologia, e isso eu acho super válido, pô, você vai pegar, para entender, pô, vamos ver na prática se isso aqui tem futuro ou não, vamos sentir. Isso daí é uma coisa, né? Você vê um vídeo, uma apresentação super bonita da Apple, e depois você usar o produto, cara, é uma realidade completamente diferente, uma coisa completamente diferente. Então, eu acho que esse óculos da Apple, ele pode sim ter muito futuro, porque a Apple tem processador, a Apple sabe fabricar os produtos que ela utiliza, né? Em parceria com as outras empresas e tudo mais, mas a Apple tem muitos serviços e muitos aplicativos, então ela pode ter sucesso, né? Então, o ponto de partida que a Apple sai, em comparação a Facebook, em comparação a várias outras empresas aí, o ponto de partida da Apple é muito mais na frente, então, talvez ela possa ser a única que vá reinar, quando a gente fala de um óculos, cara, na realidade mista, né? Nessa mistura de virtual com realidade aumentada, né? Então, vamos ver aí qual que vai ser o futuro desse produto, mas eu acho que comprar agora no Hype, só por comprar, se você não tem objetivo nenhum, acho que é desperdício, né? Acho que você vai estar desperdiçando aí, mas cada um sabe o que faz, mas, cara, é uma tecnologia que tem que esperar, galera. É muito bom, parece muito interessante. Tem muitas funções, tem algumas aplicações que eu estou pensando aqui, pô, você editar, parece besteira, mas muitas empresas hoje dependem das redes sociais, galera. Você editar um vídeo ao mesmo tempo, no horizontal e na vertical, você usando ali telas que não é uma tela de um computador, sabe? Você está vendo isso flutuando no ar, cara, isso aí é massa demais. Isso aí te dá uma produtividade, fora várias outras coisas que eu já vi. Por exemplo, quem utiliza sistema de segurança, você pode deixar todas as suas câmeras de segurança no céu do seu óculos, enquanto você está trabalhando embaixo, cara, tem um milhão de aplicações, pessoal, interessantes, que dá para você fazer com esse óculos e as pessoas vão evitar as possibilidades que você consegue com ele. Então, não acho que é um produto flopado, não acho que é um produto que vai ter vida curta, mas quem vai decidir tudo não é a Apple, é as pessoas. E por isso que ela botou isso no mercado agora, porque a Apple também quer saber, será que isso tem futuro ou não? Então, ela pode ser um mercado que ela vai nadar de braçada ou pode ser um mercado que ela vai falar, chega, isso não vai para frente e aí todas as empresas do mundo também vão desistir, porque a Apple é a que tem o maior caixa possível para sustentar um projeto como esse. E não só caixa, ela tem tecnologia hoje, tem milhões de aplicativos, tem chip para poder processar tudo isso com alta qualidade e tem um público fiel. Então, a Apple é que vai falar se esse mercado tem futuro ou não. Pessoal, vamos acompanhar, é interessante isso daí, tá bom? Deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!